Olá, voltamos nesse momento a Porto Alegre, onde a presidenta Dilma Rousseff inaugura o aeromóvel. A linha vai fazer a ligação entre a estação do aeroporto do metrô de Porto Alegre ao terminal 1 do aeroporto internacional Salgado Filho. Você acompanha imagens ao vivo da presidenta Dilma Rousseff, que está acompanhada de algumas autoridades, entre elas o governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro. A presidenta vai inaugurar daqui a pouco o aeromóvel. Ela vai embarcar no aeromóvel e fazer a primeira viagem de ida e volta. O trajeto de 814 metros vai ser realizado em apenas dois minutos. Você acompanha imagens ao vivo da presidenta Dilma Rousseff, que cumpre a agenda neste sábado em Porto Alegre. O aeromóvel é um projeto pioneiro no país. Ele foi totalmente desenvolvido no Brasil e utilizou tecnologia 100% nacional. Foram investidos na obra mais de 37 milhões de reais. Agora, no mês de agosto, a linha metrô-aeroporto vai ser aberta ao público em dias úteis, das 10 da manhã às 4 da tarde, sem cobrança de passagem. A operação comercial está prevista para começar em novembro. Os usuários que embarcarem no terminal junto ao aeroporto vão pagar pela passagem R$ 1,70 e vão ter direito ao transporte na linha de trem, sem cobrança adicional. Você acompanha imagens ao vivo da presidenta Dilma Rousseff, que cumpre a agenda neste sábado em Porto Alegre. Ela vai inaugurar daqui a pouco o aeromóvel. Você vê nas imagens que a presidenta está acompanhada de várias autoridades. Entre elas, o governador do Rio Grande do Sul, Tarso Gerro. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas. A ministra Maria do Rosário, da Secretaria de Direitos Humanos. A ministra Maria do Rosário, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. A presidenta Dilma Rousseff faz daqui a pouco a primeira viagem de ida e volta da Estação Salgado Filho para a Estação da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre. Você vê imagens aí do aeromóvel. Um projeto pioneiro no país, totalmente desenvolvido no Brasil e com tecnologia 100% nacional. Neste momento, a presidenta Dilma Rousseff vai embarcar, então, no aeromóvel. Vai fazer a primeira viagem de ida e volta da Estação Salgado Filho para a Estação da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre. O trajeto, que é de 814 metros, vai ser percorrido em apenas dois minutos. Agora, no mês de agosto, a linha metrô-aeroporto vai ser aberta ao público em dias úteis, das 10 da manhã às 4 da tarde, e não haverá cobrança de passagem. A operação comercial está prevista para começar em novembro. Os usuários que embarcarem no terminal junto ao aeroporto vão pagar pela passagem R$ 1,70 e vão ter direito ao transporte na linha do trem sem cobrança adicional. Da mesma forma, quem desembarcar na Estação Aeroporto vai poder utilizar o aeromóvel para se deslocar sem pagar nova tarifa. Bem, daqui a pouco a gente vai transmitir a cerimônia de inauguração. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto